Fala galera, aqui é o Tunico E aqui é a Mana, gravando com o Tunico hoje Depois de um século e meio Chegamos a uma nova escalação de cartola Isso porque Nossa pontuação subiu Subiu consideravelmente E a bateria caiu consideravelmente Fizemos 53 E pela primeira vez Eu valorizei meu time Em um mês ou dois meses Meu patrimônio subiu dos gloriosos 82 para 84 O que você tem a dizer sobre isso, mano? Que a gente pita E eu vou fazer uma escalação aqui Mediana para vocês, mas que eu tenho certeza Que eu vou bombar de novo Me segura que agora eu vou para os top Se a minha mãe fizer 90 ou 100 Eu faço um nude Tudo bem, gente Vocês viram aí que é tentadora a recompensa, não? Vamos lá Não, aí vocês fazem uma votação Vocês preferem o nude meu ou a minha cara? Prefiro... Eu acho que a cara é melhor, né? É, não sei o que é melhor Se não a gente não vai ter direitos autorais Vamos lá Douglas Friedrich Que é o goleiro de Deus Defende até pensamento Vai receber o Atlético Mineiro Que está mais morto do que um caixão enterrado Fabrício Atlético Paraná Recebe o Flu em casa No último jogo eles massacraram Só que pararam na trave O Mena Só porque a média dele é Boa É irraçoável Eles vão para fora Receber o Flamengo Quer dizer, o Flamengo recebe eles E o que eu tenho a dizer sobre isso Eu acho que o Flamengo Vai peidar na farinha mais uma vez O Flamengo é uma merda Vocês sabem, né? Emerson Silva Porque o Botafogo é o time De nós todos Que vai ganhar Libertadores Se Deus quiser Então Eu coloquei esse cara aqui Nem sei se ele está jogando bem, viu? Wanderson Pela falta de dinheiro Como eu disse Eu estou apostando no Atlético Paranaense Eu espero que eu esteja certa É contra quem? Se eu tivesse dinheiro Eu colocava o Henrique Dourado, mano Em todas as oportunidades O cara faz o gol O ceifador Pode ser do Bicamp Ele vai chutar e vai sair Exatamente Moises Porque é o Moises É uma merda É, é o único cara do Palmeiras Que eu tinha dinheiro para escalar Então Não, mas porque é obrigatório Escalar um jogador do Palmeiras Porque eu confio Que nós vamos ganhar do Curitiba em casa Pelo menos deveríamos Não é em casa Não importa, mano É dentro de casa Rafinha Porque ele bombou no último jogo Não me pergunte por quê É contra o Bahia Dentro de casa O Cruzeiro Paulinho Porque esse é o cara Dos gols bonitos Não é, mano? O Paulinho Eu não tô sabendo não Do Atlético Goianiense Eu não tô sabendo isso não Será que não era pra escalar ele? Esse cara é um que já jogou no Flamengo? Sei lá A média dele é 5 Será? Será que eu ponho? Eu nunca ouvi um jogador da Atlético Goianiense Aniense fazer um golaço Mas tudo bem Ah, tudo bem Everton Porque o Grêmio recebe a Chape E a Chape vai pro saco É Chape é com o Estão Eu coloquei o Berril Porque tá baratíssimo Coloquei o Neilton Porque eu vou torcer pro Vitória Acabar com o São Paulo E coloquei o técnico De nós todos O Furabolos O pai de todos Ele é pica João Paulo Sanches Porque independente do adversário Eu sempre aposto nele E ele faz pelo menos 3 poucos Eu não tenho certeza sobre esse Paulinho Vamos ver o que que teria Esse cara Ele já jogou no Flamengo E fez um golaço de vôlei no ano Foi, é ele mesmo Ah, então mantem Ah, não sei, né Fazer o que, né Eu posso colocar o Tietê Você prefere o Tietê ou o Paulinho? Coloca o Paulinho, pelo amor Marcos Vinícius, Botafogo Marcos Vinícius joga bem Botafogo recebe o Santos Então não coloca não Santos tá forte Coelhar? Você quer que eu coloque coelhar? Não, enfio coelhar no cu Então, é isso que eu tenho pra escalar, gente Lucas Fernandes Eu não vou apostar no São Paulo Não, enfio o Lucas Fernandes no brioco Tem o Pavês e o Pasco Mês Nossa, sério O cara chama Caio Conká Me desculpa Tem o Leandro Donizete O Camacho Moisés Ribeiro Luiz Fernando Ronaldo Dudu Cearense Wesley Safadão Cittadini Militão Não sei se você viu Mas é o Wesley do Palmeiras ali Eu sei Eu vou continuar com aquele cara Coloca o Paulinho lá, vai Paulzinho Ei, Paulinho Você tem um ninho De pombo na cabeça É hora de fazer gols na Ponte Preta Deixa o seu like Se inscreva no canal Valeu, falou A mana é incrível E o mano É o Mano Tchau Tchau